Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez, Gashamuni estava andando numa floresta e chegou até uma árvore, onde ele viu muitas pessoas penduradas de cabeça para baixo. E ele perguntou a eles, quem são vocês? E eles responderam, nós somos seus ancestrais. Porque você não tem filhos e também não tem conhecimento sobre autorealização, nós iremos sofrer uma situação doentia por muito tempo. Então nós pedimos a você para que tenha um filho que possa realizar cerimônias para nós. E isso nos ajudará a alivar-nos dessa condição. Caso contrário, teremos que continuar sofrendo e esperando você se tornar uma alma autorealizada. Então a Gasham, decidido que deveria salvar seus antepassados, foi até o rei e implorou a ele que ele desse sua filha em casamento. Mas o rei respondeu, eu não tenho crianças. Então a Gasham avisou o rei sobre o destino de seus antepassados. Em seguida, com seus poderes místicos, chamou toda a beleza do universo para aquele lugar. E a beleza personificada deu-lhe uma menininha. Ele deu aquela menininha ao rei, dizendo, aqui está sua filha, você deve cuidar dela e ela crescerá até a maturidade juvenil em apenas uma semana. Daí eu voltarei para aceitar ela como minha esposa. E assim aconteceu. E logo uma semana depois, ele voltou e casou com aquela moça. Os dois foram para o Arsham dele. Arsham é um local onde os sábios fazem meditação. E logo ele propôs a ela que eles tivessem um filho. E ela disse, se você quer viver como uma pessoa casada comigo, então você deveria ter um local adequado para oferecer uma opulência adequada para mim. Eu fui criada por um rei, então essa vida de Arsham não é adequada para mim. Claro que eu sou sua esposa e eu vou cumprir com meu dever servindo, de qualquer modo. Mas se você deseja manter um padrão atual, então não me peça para te dar um filho. Eu servirei você como se fosse uma brimacharine, uma moça celibatária. Então Agashamune resolveu pedir caridade ao rei. E o rei o levou para casa e apresentou-lhe o livro de contabilidade. O rei disse, você tem que dar uma olhada nos ganhos e nas despesas. Se você encontrar algum lucro, eu darei esse lucro a você. Mas Agashamune, ao examinar a contabilidade, viu que o rei não tinha lucro. Toda sua arrecadação e impostos foi gasta no bem estar dos seus cidadãos. Então ele perguntou ao rei se havia algum outro rei que tivesse uma grande riqueza. E aquele rei disse que ele deveria ir ao reino vizinho. Então tanto ele quanto o rei foram ao reino vizinho. Mas quando Agashamune chegou e ele disse, Caro rei, eu preciso de uma doação. O rei também contou sobre sua situação. E Agashamune respondeu, você também está precisando de dinheiro extra. Então venha comigo e vamos pedir caridade ao próximo rei em outra cidade. E então eles foram. Na casa desse novo rei, a mesma coisa aconteceu. Aquele rei não tinha riqueza extra. Assim Agashamune e os dois reis foram o terceiro rei. E esse rei se encontrava na mesma condição. Então Agashamune foi com esses três reis para um quarto rei. E a mesma coisa aconteceu. Então Agashamune perguntou ao rei, Por favor me diga se tem alguma riqueza extra que você não esteja usando. E aquele rei disse, Na floresta existe dois demônios chamados Iuvala e Vatapi. Eles mataram muitos santos e reis que passaram por aqui. Eles o saquearam. Ouvi dizer que eles fizeram isso com os convidados e viajantes que foram a sua casa receber alguma refeição. Iuvala com seus poderes místicos conseguia cozinhar o seu irmão Vatapi. E servia o convidado dizendo que era carne de cabra feita pelo fogo sagrado. Depois que o convidado comesse, Iuvala dizia, Vatapi, Saia e Vatapi rompiam o estômago do hóspede, matando e é claro roubando tudo. Então esses dois comiam o hóspede e ficavam com toda a riqueza. Essa era a forma que eles se tornaram fabulosamente ricos. E eles não faziam nada de bom com sua riqueza. Então Agashamune foi com os quatro reis até a floresta e se aproximou da casa daqueles dois demônios. E Iuvala, ao vê-los, convidou-os para comer. Eles se sentaram e ele serviu a eles, dizendo que aquilo era carne de cabra. Mas quando ele saiu por um momento, Agashamune disse aos quatro reis, Não comam nada. Quando Iuvala voltou, ele perguntou por que os reis não tinham comido. E eles disseram, Estamos seguindo um jejum. Apenas nosso guru come. Então Iuvala colocou toda a comida diante de Agashamune. E ele comeu tudo. Então Agashamune, esfregando sua barriga, disse, Vatapi, tirou bava. Vatapi, seja digerido. Iuvala, após ouvir aquilo, disse, Vatapi, saia! E não aconteceu nada. E ele tentou de novo, Vatapi, saia! E não aconteceu nada. E ele chamava novamente e novamente, mas sem sucesso. Os reis lhe disseram, Este é Agashamune. Ele sabe tudo sobre você, Iuvala. Ele sabe que você matou muitos riches e muitos reis. É melhor você fazer um plano para satisfazê-lo. Pois ele está com muita raiva e logo digerirá você assim como ele digeriu seu irmão. Agash olhou para Iuvala com os olhos raivosos, declarando que ele seria punido naquele momento pelos seus pecados. E Iuvala se curvou e implorou, dizendo, Eu darei qualquer coisa se você me poupar. Agash disse, Então dê toda sua riqueza para esses reis. E com seus poderes místicos, Agash foi com toda aquela riqueza e os quatro reis para os Himalaias, onde ficava seu Asham. Quando ele chegou e sua esposa viu aquele vale cheio de ouro, ela ficou impressionada. Agash olhou para os reis e pediu uma doação. E eles deram uma grande doação para ele. A sua esposa ficou muito feliz e consentiu em ter um filho com ele. E logo aquela criança nasceu. Assim que o filho nasceu e a princesa estava muito bem cuidada, Agashamune deixou sua esposa e voltou para sua vida como um sábio renunciado.